É verdade. Agora, mestre, o senhor falou ali do Hollis e do Rickson, né? E o Hollis, infelizmente, a gente não viu ele, né? E também tem pouquíssimos vídeos. Até graças a Deus saiu um documentário um tempo atrás, que tinha uns backstage lá do Hollis lutando com o Rickson, lutando com o Álvaro Romano. E aí a gente pôde ver ele se movimentando, né? E ter uma noção de quem ele era, de fato. Aqueles minutos já dá pra ter uma boa noção que ele era um cara muito agressivo, né? O Hollis, na verdade, o que a gente consegue ver do Hollis é fazer uma rápida comparação. O Hollis era um cara de 71 quilos, 72 quilos no máximo. Era leve, uma categoria leve. E era um cara muito rápido, extremamente veloz. E com uma técnica impressionante, rápida de raciocínio, vamos dizer. Tudo que um cara leve tem que ter. Ele era extremamente veloz. Eu gostava muito de ver ele lutando, de ver ele treinando. Era uma coisa impressionante. A velocidade que ele respondia às dificuldades e às coisas que aconteciam com ele no tatame era muito rápido. Ele estava realmente à frente. E eu, como eu te falei, eu espelhei muito o meu jogo nele. Eu tive muita coisa dele. Uma comparação. A gente agora vindo pro Rickson, por exemplo. O Rickson é um cara mais pesado, mais forte. E com a mesma habilidade do Hollis, que é a velocidade, a técnica, a velocidade de raciocínio. Que não adianta você ser só veloz. A tua velocidade de raciocínio na luta tem que ser uma coisa muito rápida também. Porque você bota o teu corpo pra responder ao que você tá pensando no mesmo tempo. Ou às vezes até mais rápido. Então é uma coisa extremamente... E os dois faziam bem isso. Só que o Rickson era mais pesado. O Hollis, quando morreu, ele já tava meio que passando a bola pro Rickson. Pro Rickson começar a sumir. Tanto é que teve aquela luta do Rickson. A primeira luta do Rickson com o Zulu. Eu até ia perguntar isso. Por que ele botou... Até o Hollis falou pra ele, né? Isso. Quem ia lutar ia ser o Hollis. Mas o Hollis falou... Falou com o meu pai na época, que tava treinando. Falou, mestre, ô Hélio, deixa o Rickson lutar. Porque se der alguma coisa errada, depois eu entro. Mas não vai dar nada errado, entendeu? É tipo... Eu tô meio fora de forma. Eu não tô treinando muito. Deixa o garoto treinar aí. Deixa o garoto ver como é que resolve isso aí. E o Rickson foi e entrou. E depois que o Rickson fez o serviço, ele meio que foi diminuindo. E logo depois houve aquele acidente. Que foi um acidente fatal dele. Que ele veio a falecer na asa delta. Uma coisa pro jiu-jitsu, eu acho que foi uma perda muito grande. Até hoje ele seria um cara... É muito reconhecido, mas seria uma coisa... Um cara que tá ali acrescentando muito tecnicamente. E como eu te falei, ele tava muito à frente no tempo. Ele viajava, ele competia nas outras artes marciais. No sambô, no judô. Ele era fantástico. Na luta livre, ele gostava de se meter. Onde fosse o negócio de luta, ele ia pra dar o confere. E aí E aí E aí E aí E aí